olá meus amigos que nos acompanha aí no canal nosso canal uma caseira etc eu quero levar um papo com você que nos assiste aí a gente tá precisando muito da sua ajuda que você dê um joinha aí para nós e se inscreva no nosso canal fazendo isso vai estar nos ajudando aí bastante isso é de graça e a gente fica muito grato pela atenção de vocês pela ajuda assiste nossos vídeos coopera com a gente aí canal crescer que vai dar tudo certo e hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma comida que foi por muitos anos a alimentação da gente aqui servia por merenda aqui no nordeste né nós morava aqui no interior do estado do ceará e por muitos anos a gente ia para levar o goçado e levava isso aqui farinha farinha branca e rapadura a maioria das vezes não era uma rapadura assim amarelinha isso aqui é bacana mesmo só que ela tem uma qualidade e aí a gente levava esse produto tá servido merenda e muitas vezes meus amigos é era contado e não era com muita fartura não era um pedacinho né pedacinho assim ó às vezes não era mais que um pedacinho desse aqui e um pouquinho de farinha a gente levava um punhadinho de farinha e lá era dividido entre os trabalhadores ou entre os irmãos às vezes era em família e a gente dividia a rapadura a rapadura já ia cortada né muitas vezes já ia quebradinha tinha em alguns lugares que ele levava duas rapaduras uma bolsa de farinha e lá quebrava quebrava rapadura comia mas muitas vezes era era regrado era um pedacinho de rapadura já ia cortado e um punhadinho de farinha lá a gente comia com a mão mesmo quem já comeu quem já comeu rapadura com a gente pegava aqui um pedacinho de rapadura e ia mordendo na época o dente bom né os dentes bons a gente ia mordendo um pedacinho de rapadura e um punhadinho de farinha a gente fazia isso ó E assim... E assim a gente ia comendo a china electricão Tirava um taco Dente bom Tac Cunhadinho de farinha Aqui no canal Tem um amigo meu Que ele tem um canal Eu acho que ele já fez isso Que ali é É Paulo Valente É o Ivan Ivan do canal Filho da Roça Ivan Filho da Roça Eu acredito que ele já Deve ter passado por isso Não sei Mas eu mesmo Mas meus irmãos mais velhos Minhas irmãs Meus irmãos São mais novos um pouco Um morou fora, um mora fora Mas A gente comia isso aqui Farinha Farinhazinha Com rapadura Então tá aí Isso aqui por muito tempo Muitos anos Na década de 70 Isso aqui era forte Nas catas de algodão Nos roçados Nos blocados Nos baixios Nos cultivos A gente comia Farinha com rapadura E a gente sobreviveu A gente sobreviveu Então meus amigos Tá aí Nosso prato Que foi prato típico Aqui por muito tempo Você que já comeu farinha Com rapadura Relembra isso aí Dá um comentário aí Pra gente Tá certo? Hoje a gente Eu gosto ainda Hoje eu como rapadura Não com farinha A gente comia Meia hora depois Dava um azia A gente arrotava Era tão azedo Que saia água dos olhos Mas tinha que sobreviver E trabalhar E isso nos deu força Pra trabalhar Por muitos anos Vários anos A gente A gente trabalhou Comendo isso aqui Como merenda De meio dia pra tarde Não tinha merenda não Era água na cabaça Molhada num saco de estopa E a gente Mandando ver Brocando Roçando algodão Arrancando toco Catando fava Quebrando milho Apanhando feijão Algodão E o rojão Era esse Então valeu Meus amigos Meu abraço Dá um joinha aí Pra nós aí É E tamo junto Até o próximo Se Deus quiser Abraço